O que devemos fazer em caso de uma pessoa levar uma picada de um animal peçonhento? Primeiramente, afaste essa pessoa do local, proporcione um local seguro a ela. Ela estando segura, você vai fazer o que? Limpeza do local com água e sabão. O que não devemos fazer? Nada de sugar, tentar sugar aquele veneno, riscar o local, cortar, fazer torniquete. Isso não é indicado. Se for possível, você tirar uma foto desse animal, tire a foto. Vai ajudar e muito na identificação de qual animal que fez ali, que causou aquela picada, aquele acidente com o animal peçonhento. Mas não mate o animal, porque até nessa tentativa de você matar esse animal, você pode se tornar uma próxima vítima. E teremos duas pessoas com um acidente com o animal peçonhento, duas pessoas que foram picadas. Deixa o animal lá, ele vai embora. Ou uma pessoa que saiba manusear o animal com segurança, vai fazer a retirada do animal do local. Não se torne outra vítima. Proporcione segurança no local. Sempre peça ajuda. Liga lá para 192 ou 193, dependendo aí do local que você se encontra. Dependendo do local que você tem ali o serviço de emergência. Seja ambulância, seja SAMU ou corpo de bombeiros. Fica essas dicas aí de primeiros socorros em caso de picada de animais peçonhentos. Tchau. Tchau.